Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise tão esperada da Zemp, antiga Burger King, antiga BKBR3, hoje Zemp3, isso porque tem todo um plano de expansão de marcas, que começou com a tentativa da Domino's, de qualquer forma, conversa para quando isso começar a acontecer. A operadora de fast food, hoje em dia, com o Burger King, com o Popeyes, Popeyes Louisiana Kitchen, a segunda análise com esse nome, a primeira foi no terceiro trimestre de 2022, o resultado aqui muito positivo e alinhado com o que a gente tinha comentado lá no começo da pandemia, a gente vai ter um direto do túnel do tempo no final do vídeo, dois na verdade, um e o remix na sequência, recorde histórico de receita operacional líquida, margem bruta, justamente aquilo comentado da redução do custo de mercadoria vendida com o percentual da receita líquida, que a gente vem comentando há bastante tempo, uma continuidade da melhoria dessa proporção, o EBIT ajustado também recorde, e a geração de caixa operacional também recorde. Então, assim, é simplesmente absurdo achar que o resultado foi menos do que muito negativo. Ainda com espaço para melhoria, a operação, o que torna o caminho muito positivo, que deve ser acelerado pela depuração de lojas da empresa, que tem fechado lojas menos eficientes, que mesmo com a rescisão do aluguel desses espaços já deve contribuir positivamente em 2023, dado que nesse momento são lojas que são um dreno de capital e não uma contribuição pequena ou qualquer coisa do gênero, tão abaixo da linha d'água. Eu vejo esse movimento como extremamente positivo, melhorando a eficiência da operação. O que me leva a afirmar que a operação passou daquele momento negativo, não é mais uma análise onde a gente considera o quanto a gente está melhorando versus pré-pandemia, não. A operação já está num momento bem positivo, tanto no operacional financeiro quanto na estrutura de capital, que nesse momento se encontra em níveis bem sustentáveis de 1,5, quando eu falo dívida líquida sobre ebítida. O preço continua em queda, como a gente pode ver na tela, 20% desde a última análise, o que não faz qualquer sentido. Ergo, tendo isso em consideração, por conseguinte, se deixar cair eu vou raquetar e vou raquetar forte, qualquer liberação de caixa será alocada aqui, isso, setteres páribos, tudo mais constante, caso não tenha nenhum míssil caindo nas lojas do Burger King, nem nada disso. A gente teve um aumento de 50% da posição comentado no terceiro trimestre de 2022, está no final de setembro, esse aumento do ano passado, isso vai continuar com força nesse nível de preço que a gente tem agora, assim que tiver liberação de caixa. Não tenho como afirmar categoricamente que é o ativo mais descontado, porque é mais complexo do que isso fazer esse tipo de afirmação, tem toda uma comparação que tem que ser feita de coisas diferentes, comparar banana com pneu é mais complicado, mas disparado um dos ativos mais descontados do portfólio, discrepância gritante, simplesmente absurdamente ridícula entre o preço e a operação. A gente começa com algo que eu não acredito que eu vou ter que fazer, mas segue aí na tela a estrutura acionária da Zemp, que não é dominada pelos gênios do mal da 3G, o Ciclopira, se não me engano, Teles ou Telen ou alguma coisa assim, e o... eu já nem lembro mais o nome dos caras, mas vocês sabem de que eu estou falando, fazem aí todo uma... tentam fazer um vínculo entre a Zemp e o que aconteceu na Americanas que não tem qualquer relação. O vínculo que a 3G tem, ou tinha historicamente, é com o RBI, Restaurant Brands International, a operação lá de fora dos Estados Unidos do Burger King, a que cede a franquia master para a operação aqui do Brasil. não é a mesma operação, a Zemp é no Brasil, RBI nos Estados Unidos, não a mesma operação. A única, o único vínculo que elas têm é de uma ceder o uso da franquia master para a outra, da marca, não são a mesma coisa. Antes que esqueça, um pouco de platão aí na tela para a galera que ainda ouve papagaio de pirata, segue esses malucos no Twitter e se perde nesse tipo de besteira. A gente segue com um pouco de cor com a rede de restaurantes na tela, sempre importante ver o crescimento ali junto da depuração, então a evolução do... Aqui eu acho que vale outro ponto também que foi levantado junto com essa besteira da 3G, outro ponto que falaram, ah, eles fecharam três lojas no shopping em Porto Alegre, olha o número de lojas totais que a empresa tem, aí vê se três é um número relevante. Seguimos com o do Diligence, que mostra um resultado muito positivo, receita operação líquida com crescimento de 15,2% year-on-year versus o meu período no passado e evolução ainda maior versus o pré-pandemia quando eu falo trimestral. 32% de crescimento year-on-year quando eu falo ano de 2022 e um crescimento, um delta menor versus o pré-pandemia ainda assim muito robusto. Lembrando, recorde histórico de receita operacional líquida anual. Same-store sales continua evoluindo com força, vendas nas mesmas lojas, especialmente no Popais, que é uma rede ainda incipiente, então tende a ter um crescimento mais agressivo, continuamente muito positiva. Para dar mais cor, a gente tem a abertura das vendas de Burger King e Popai e Louisiana Kitchen para o pause, e na sequência justamente a abertura das margens, de margens ali bruta e outros dados, que é uma novidade pela gestão, que eu vejo como bem interessante a gente poder ver a evolução das redes ali de forma separada com mais numerozinho. O EBITDA ajustado com crescimento de 21,3% versus o mesmo período do ano passado e 26% acima do pré-pandemia, com o maior valor histórico anual, 23% maior que o pré-pandemia. Então, novamente, recorde again. Margem trimestral ainda é um pouco menor do que o pré-pandemia, mais positiva, está 20,4% versus 19,4% contra o mesmo período do ano passado e 21,3% no pré-pandemia, o quarto trimestre de 2019. Lucro líquido com crescimento de 77,8%, atingindo 42 milhões apenas a título de curiosidade, dado que temos sazonalidade nesse tipo de negócio, 14,6 milhões foi o prejuízo do trimestre passado, se não me engano, prejuízo. Agora, eu já não sei nem por que eu falei essa informação, porque eu já não lembro mais se é prejuízo ou não. Peço desculpas por isso. Forte geração de caixa operacional, positivo em 221,7 milhões, positivo em 111,9 milhões no terceiro trimestre, trimestre anterior, vale lembrar, sazonalidade. Fator extremamente... O comparativo com o mesmo período do ano passado está aí na tela. A primeira barrinha ali é justamente isso. Fator extremamente relevante, ponto garantidor de força de crescimento e capacidade de investimento e pagamento de dívida, mas muito mais forte agora nesse momento, investimento não mais focal para viabilidade de médio e longo prazo, que deixa de ser uma questão, dado que eu vejo a operação muito bem posicionada, não vejo mais isso como um problema, não acho que é mais uma questão de sobrevivência aqui. A abertura do CAPEX Capital Expenditure na tela, os investimentos da operação. E aqui um ponto bem interessante além do CAPEX, a operação vem se aproveitando da insanidade coletiva instaurada no mercado e recomprando ações consistentemente, se não me engano, soma no ano 9 milhões de ações. Não é nada, uau, meu Deus do céu, que incrível, mas é uma continuidade de justamente, você não quer daquilo que eu quero e acho que é um movimento muito positivo. A dinâmica de custos continua extremamente positiva, clara a melhoria do custo de mercadoria vendidas e no vendas sempre tomando como referência da receita operacional líquida, sempre proporcionalmente, que a gente vem comentando tem muito tempo. O DNA, despesas gerais e administrativas, com aumento, o verso mesmo período do ano passado, parte relevante por impairment, que é um efeito não caixa de reavaliação de bens ali, por aí vai. Não entrei fundo aqui pra ver qual é o impairment especificamente, mas é muito mais uma questão contábil do que propriamente algo relevante pra operação. Parte com retomada de bônus, com melhoria da performance da operação. É mais do que natural que a gente tenha bônus começando a fazer efeito nas contas, uma vez que a operação começa a ter lucro e de fato reagir bem. Eu sou muito da vibe de dinheiro, a que a gente dá dinheiro, não vejo como nenhum problema isso. Endividamento líquido não preocupa. A nova redução da alavancagem pra 1,5 vezes dívida líquida sobre EBIT, a gente tinha no trimestre passado, 1,8 vezes aqui não é tanto a questão da sazonalidade, aqui de fato se compara com o trimestre anterior, dado que endividamento, não sendo sazonal como setor agro, que tem endividamento maior ou menor de acordo com sazonalidade, a gente pega sempre versus o trimestre anterior. Dentro de níveis muito tranquilos, um delta elevado pra operação, que trabalhou muito tempo por caixa líquido, mas nada preocupante, a gente deve estar indo nesse caminho de retorno, especialmente o fato dela ainda estar recompondo o EBITDA dos últimos 12 meses, que é o que entra ali na parte, no denominador ali da fração, de dívida líquida sobre EBITDA, então quanto mais esse EBITDA for recomposto a níveis mais realistas, menor é esse número que é bem positivo. Em fatores mais discricionários, a gente tem o ecossistema digital com dados muito positivos, vale a pena dar uma lida aí, eu acho que é sempre positivo, 41% de compras identificadas é algo bem interessante, permite a gente conhecer melhor o cliente, pontos aí pro RI, pro Relação de Investidores, que colocou de forma muito mais fácil de ler do que anteriormente, acho que ficou bem bonitinho desse jeito, tá na tela pro pause, a gente faz acompanhamento disso todo trimestre. Canais digitais, representando 35,1% da receita, a gente tinha uma consistência na faixa dos 33%, então o trimestre passado 33,1%, isso daí em um terço, praticamente exatamente um terço, esse aumento relevante de dois pontos percentuais, a gente vai acompanhar pra ver se determina uma tendência de continuidade de crescimento ou se de fato é só uma questão pontual do final do ano, vim estável nos últimos seis trimestres em um terço, nada, pra acompanhar mais por curiosidade que qualquer outra coisa, pra ver se daqui pode vir a ter um crescimento mais agressivo, a gente vê ali um crescimento de valor absoluto de 23% verso o mesmo período do ano passado. Por último, a operação vem sentindo que os fast foods independentes vêm se enfraquecendo, cada vez mais fragilizados, por não ter condições de ter uma estrutura dessas que a operação aqui tem, acesso ao financiamento com a facilidade que tem, briga no preço pelo tamanho que tem, está justamente aquele cenário de terrasado comentado lá atrás, assim que começou o Covid, vendo ali o ponto positivo, alguns movimentos à frente, aquela coisa do xadrez que eu falo de olhar movimentos à frente e não olhar o peão que eu acabei de mexer aqui na minha frente. Certo? E aqui vale um direto do túnel do tempo do primeiro trimestre de 2020. A operação, na minha visão, sobrevive e normaliza no longo prazo, tá? O ambiente de terra arrasada deve ajudar ela, uma vez que a gente deve ver a falência de muitos, muitos, muitos fast food menor de gente que faz sanduíche, hambúrguer. Esses espaços, assim, devem ter uma quebradeira violenta e as redes que sobrevivem que são maiores devem prevalecer e ter um momento ali pra uma expansão mais agressiva, uma vez que passar a questão do Covid. Voltando do direto do túnel do tempo, a gente tem a finalização da análise, tá? A gente vê uma retomada muito forte e positiva da operação, tá? Casada com a normalização da economia presencial, que foi algo que foi comentado lá de trás, e agora a gente vê culminando nesse momento bem mais positiva a operação. A evolução do ecossistema digital, muito interessante, cria uma vertente toda positiva, fora do que a gente tinha antes da operação do Burger King, tá o cenário de terra arrasada que foi comentado 350 mil vezes, se provando real, tá? Ainda com espaço pra evolução, o que dá pra gente um horizonte de contínuo crescimento e ganho de market share, crescimento da operação e por aí vai. Aqui vale mais um direto do túnel do tempo remix, tá com a visão do fechamento lá do segundo trimestre de 2020, onde a gente via basicamente o que está acontecendo agora, acontecer. Eu vejo o ativo como um ótimo ativo pra compor carteira no longo prazo, mostra a capacidade de chegar do outro lado dessa crise, mesmo com essa dificuldade de fluxo de caixa, de a operação mais apertada no curto prazo, ela consegue passar por esse momento e mais do que isso deve se aproveitar não só do que a gente tinha pré-Covid, a tese de investimento descrita ali, o crescimento do Popaes, o aumento do delivery, desenvolvimento de novas tecnologias, mas o cenário de terra arrasada, onde a gente tem uma competição menor por incapacidade de sobrevivência de algumas outras redes menores, a evolução forçada que a gente viu dos canais de mudança da forma de operação, incluindo o Ghost Kitchen que vai começar a operar como piloto agora, que pode ser algo bem diferencial pra gente, pode ser algo bem positivo, a resistência de um valor residual dos canais mesmo pós-Covid deve ter uma demanda maior delivery, BK Express, Drive-Thru e por aí vai. Voltando à minha posição, tá aqui do lado, aquela última ali de 6,51, um aumento de 50% na operação, na posição como um todo, irei continuar aumentando agressivamente com preços nesses níveis, assim que eu tiver qualquer nível de aparecimento de caixa no portfólio. Eu vejo como um ótimo, ótimo ativo para longo prazo, deve continuar se aproveitando da continuidade da volta à normalidade, a gente ainda tem fluxo de pessoas ainda mais baixos do que o pré-pandemia, isso daí agora com retirada por exemplo de necessidade de máscara em várias localizações deve aumentar ainda mais. A gente tem o cenário de terra arrasada que abre um espaço considerável de ganho de market share para ser tido, a evolução forçada do Omnicanal favoreceu demais a operação que já vinha engatilhada simplesmente acelerou aquela operação, a sustentabilidade de novos canais demonstrada já, a questão dos canais online com 35,1% de participação na receita nesse momento, seis trimestres continuamente um terço da operação, então claramente mostrado que aquilo ali veio para ficar, posicionamento no value for money, custo-benefício de alimentação, de sair de casa, de fazer uma festinha, de ir em um shopping, nesse momento de maior aperto econômico muito, muito positivo, deve ser um chamariz forte para gasto discricionário de consumidor, a expansão no número de marcas é algo que a gente fica na guarda e pode vir a acontecer de qualquer forma nesse meio tempo a gente tem a expansão da Rede Poupaes que está indo super bem, está absurdamente descontada o ativo, assim que possível teremos fortes aportes aqui, um dos ativos mais descontados do portfólio com certeza absoluta, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsensói lá falar comigo, não trago a pessoa nada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o Bolsa opera com a meta e um grande beijo a todo mundo, logo mais teremos Iguatemi, e na sequência imagino eu que Gerdau para fechar o dia de hoje e amanhã mais três, talvez, talvez, não se empolguem, mas talvez o dia do petróleo com as três que divulgaram resultado aí na semana passada. Beijo para todo mundo e a gente se fala daqui a pouco, galera, valeu!